RKA4JL – Eu quero mostrar para você a equação da onda e como usá-la. Mas, primeiro, preciso explicar o que queremos dizer com equação da onda. Imagine uma onda na água que se pareça com isto. Aqui no gráfico, temos a altura vertical da onda em função da posição horizontal. Essa onda, você vai ver com certeza movendo-se desta forma. E ondas no mar, por exemplo, não são exatamente como esta. Mas, aqui, temos um modelo matemático bem simplificado de onda. E, por isso, vamos começar estudando esta situação. Vamos supor que você esteja em um pier em frente à água, observando uma onda que se propaga nela. Você vê aqui um ponto a uma altura de 3 metros, 1 metro adiante, a altura da água está em zero, mais 1 metro adiante, o nível de água está 3 metros abaixo do que foi considerado zero. Entenda que estamos assumindo como zero este nível da superfície da água, imaginando, por exemplo, um lago onde a água estivesse totalmente parada e houvesse somente uma onda se propagando nela. Essa superfície da água estaria no nível zero, quando não há ondas. Marcando, então, os níveis da água de acordo com a posição horizontal, teríamos um desenho como este para a onda, mas isto é simplesmente uma fotografia instantânea, porque estamos tratando da altura na vertical do nível da água em função da posição horizontal. Isto é apenas uma fotografia em um dado instante. Eu poderia encher isto com água e dizer, realmente, é com isso que a onda se parece, em um certo momento do tempo. Mas também temos que lembrar que a onda se movimenta como isto aqui. É essa ideia que queremos representar, de fato, no gráfico. Então, o que temos aqui neste gráfico é uma fotografia que mostra o nível da água para cada posição horizontal em um certo momento no tempo. É uma fotografia. E o que a equação que a representa deveria ser? Devemos ter uma equação que representa y, que é o nível vertical da água em função da posição horizontal, ou seja, y em função dx. Essa equação nos deve dar a altura do nível da água em função da posição horizontal que estamos observando em um dado momento de tempo. Por exemplo, se eu colocar zero no lugar do x, o y tem que resultar em 3, que é a altura máxima da água aqui no começo da nossa observação, onde nós marcamos zero para a posição horizontal. Da mesma forma, quando x valia 1, quando colocarmos 1 no lugar do x, deveremos encontrar zero para o nível vertical da água. Da mesma maneira com os outros valores, e, por exemplo, se eu colocar 6 no lugar do x, devo encontrar um y valendo menos 3. Então, qualquer que seja o valor de x que eu coloque aqui, a equação deve me dizer o valor de y correspondente, que é o nível de água na vertical correspondente àquela posição escolhida para o x. Observe que o valor de y aqui não pode ser maior que 3 nem menor que menos 3. Estamos tratando da amplitude. Observe aqui no gráfico, estou indicando pela letra A a amplitude, que é o deslocamento máximo na vertical para esta onda. Vou colocar aqui na equação, mas vou usar a letra A e não o valor de 3 metros que temos no gráfico do exemplo. Afinal, estamos escrevendo uma equação genérica. A forma do gráfico, podemos observar, é um seno ou um cosseno, e devemos escolher qual deles é mais adequado aqui. Já que para x igual a zero temos o y em seu valor máximo, o cosseno de x seria mais adequado, porque o cosseno de zero inicia no valor máximo da função. Ficamos, então, com y igual a A vezes cosseno de alguma coisa entre parênteses que envolve o x. Talvez você esteja tentado a colocar simplesmente x aqui, mas não vai funcionar. Colocando simplesmente x aqui, não teremos uma equação genérica para qualquer onda. Se colocássemos simplesmente x aqui, nós teríamos a onda se reiniciando cada vez que o x chega a 2π. Observe que a nossa forma de onda se reinicia a cada 4 metros e não a cada 2π. E para outras ondas poderíamos ter períodos diferentes, como 8 metros ou qualquer outro valor. Eu tenho que arrumar algo aqui dentro dos parênteses para que tudo isto faça com que o gráfico reinicie o ciclo de maneira correspondente ao que acontece na onda. O que é que eu vou fazer? Vou modificar aqui entre os parênteses da mesma maneira que eu fiz quando estava escrevendo a equação para o movimento harmônico simples. Vou dividir 2π, mas atenção, não pelo período de tempo, porque aqui não temos uma função do tempo. Mas eu vou dividir, já que temos uma função de x, vou dividir pela distância necessária para que a onda reinicie o ciclo. Isso é chamado de comprimento de onda. Representamos a distância entre duas cristas pela letra grega λ. Então, a distância que a onda leva para reiniciar o ciclo no espaço é chamada de comprimento de onda, representado normalmente pela letra grega λ. É esse o valor que vai dividir o 2π e depois vamos multiplicar isso por x. Comprovando, se x for zero, o cosseno se inicia no valor máximo, que é 3 aqui. Tomando aqui a distância necessária para a onda completar um ciclo, que neste caso é de 4 metros, se eu colocar esse valor no lugar do x, eu estou colocando o valor de λ ali. E vai cancelar com o outro λ, ficaremos entre parênteses somente com o 2π, e o cosseno de 2π vai nos dar novamente o valor máximo para a onda. Comprovamos que conseguimos um ciclo compatível com o comportamento da onda nesta situação e em qualquer outra. Em mais um comprimento de onda, o ciclo começa novamente. Em outro comprimento de onda, novamente o ciclo se completa e assim por diante. Como é que aplicamos esta equação de onda para este caso em particular? Vamos fazê-lo. Observe que esta onda corresponde ao cosseno porque começamos no valor máximo. Seria um seno se começasse no zero e fosse avançando para cima. E voltando para a equação, nossa amplitude não é simplesmente a, ela é de 3 metros. Entre os parênteses do cosseno, o 2π continua porque é uma constante, mas, no lugar do λ, vou colocar o comprimento de onda deste exemplo, que é de 4 metros. Observe que o λ é a distância de pico a pico, de crista a crista, ou, se você preferir aqui, de vale até vale, mas tem que ser a distância correspondente a um ciclo completo da onda. No lugar do x, o que é que eu vou colocar? Nada, vou deixar x mesmo porque, afinal, y é uma função de x. Vamos, então, testá-la para ver se funciona perfeitamente nesta onda. Lembrando que y é o nível da água na vertical e x é a posição para a qual estamos olhando em um dado instante. Vamos começar colocando zero no lugar do x. Temos aqui o cosseno de tudo isto, que é zero, e o cosseno de zero é 1. E multiplicando por 3, que é a amplitude, vamos ter esta conta toda igual a 3, o que confere com a onda, é verdade. Vamos testar, por exemplo, agora quando x é 2, quando a posição horizontal é de 2 metros. Colocando 2 no lugar do x e simplificando, vamos ter 3 metros vezes o cosseno, que no numerador teríamos 4π, que simplificando com 4 do denominador ficará somente π. Sabemos que o cosseno de π é menos 1, portanto, o y, quando x vale 2, vai ter resultado menos 3. E, de fato, quando x é 2 metros, o nível vertical da água é de menos 3 metros. Então, funcionou aqui direitinho, pelo que podemos ver, mas temos que acrescentar alguma outra ideia. Lembre-se de que esta onda está se movendo. Tudo o que fizemos até aqui vale para uma fotografia da onda em um certo instante de tempo. Mas, na realidade, ela está se movendo. Por exemplo, algum tempo depois do que eu tinha naquela fotografia, a onda se moveu e quando x é 2, o nível vertical de água já não é menos 3 como antes. Quando x é zero, a altura da água também não é 3 metros. Então, como é que eu faço para descrever esta onda que está se movendo para a direita em uma única equação? Vamos ajustar esta equação simplesmente observando agora que o y não é uma função somente de x, mas também uma função do tempo que vamos indicar por t. E como vamos indicar a dependência de y em função também do t aqui? Primeiro, vamos nos lembrar de que se adicionamos uma constante de fase aqui dentro dos parênteses do cosseno neste argumento, esse valor desloca a onda. Se adicionamos um número positivo, ele desloca a onda para a esquerda. E se adicionamos um número negativo, a onda se desloca para a direita. Então, neste caso aqui, é conveniente subtrair alguma coisa no argumento do cosseno. Subtraindo algum valor do argumento, vamos deslocar, portanto, a onda para a direita. Mas, se eu subtraio apenas um valor constante aqui, eu desloco a onda um pouquinho e ela para. E não é isso que acontece no lago ou no mar. Uma onda provocada na superfície de um lago continua se movendo. Então, é bastante razoável pensar que ali onde temos a constante de fase, nós vamos colocar algo dependendo do tempo. Assim como o tempo vai passando, a onda vai se movendo continuamente. Para isso, vamos nos lembrar do período. Período é o intervalo de tempo que a onda leva para completar um ciclo. E podemos perceber que vai existir uma certa analogia com o comprimento de onda, que era a distância necessária para a onda completar um ciclo. A ideia do período está relacionada ao tempo que esta onda vai levar para se movimentar, neste caso, para a direita, até que ela volte a ter o mesmo aspecto que tinha inicialmente. O tempo que gastou para completar este ciclo é o período. Precisamos, então, ali no argumento do cosseno, colocar alguma coisa envolvendo o tempo que faça com que, depois de um período, a onda esteja na mesma situação que ela estava inicialmente. E a ideia é bastante análoga ao que fizemos com o comprimento de onda. Não posso colocar simplesmente o t do tempo ali, mas eu vou colocar o 2π dividido pelo t maiúsculo, que é o período, e então multiplicar pelo tempo. Então, aqui, da mesma forma como quando nos deslocávamos um comprimento de onda, isso fazia com que víssemos a onda na mesma situação que ela tinha, porque o x ia cancelar com λ e teríamos 2π. Quando o tempo vale um período, também vamos cancelar aqui e ter 2π, fazendo com que a onda tenha o mesmo aspecto que tinha inicialmente. Então, essa é a equação da onda, sendo que aqui no cosseno poderia existir um seno, se fosse mais conveniente para descrevê-la. Aqui temos um sinal de menos porque estamos deslocando a onda para a direita, imaginando que ela está se deslocando para a direita. Se fosse o caso da onda se deslocando à esquerda, usaríamos um mais. E para fazer uma equação ainda mais genérica, poderíamos acrescentar aqui uma constante de fase que seria bastante útil caso a medição começasse quando a onda não estivesse em uma posição que favorecesse usar simplesmente o seno ou o cosseno de um argumento simples. No nosso exemplo, não usamos essa constante de fase porque começava no valor máximo quando x era zero. Mas é isso. Esta é a equação da onda, que é uma função da posição no tempo, que nos dá o nível da onda ou a altura vertical da onda de acordo com a posição e com o tempo. Ou seja, nos dá o nível da onda, nível vertical da onda em qualquer posição x e em qualquer instante de tempo t. Vamos aplicar esta fórmula particularmente para esta onda que temos aqui. Observe que o que já tínhamos aqui era uma expressão para a onda em um único momento de tempo, era aquela fotografia dela. Vamos supor que esta fotografia foi tirada quando o tempo era de zero segundos, t igual a zero. E esta seria a equação que descreveria a onda naquele instante. Agora, vamos fazer melhor descrevendo a onda em qualquer posição para qualquer instante de tempo t. Colocando as informações nesta equação, a amplitude continua sendo 3. E já que quando x igual a zero e quando t igual a zero o nosso gráfico começa no máximo, vamos continuar usando o cosseno. No lugar do λ, vamos colocar o comprimento de onda, que era 4 metros. Eu vou apagar daqui a constante de fase porque ela seria zero, já que temos aqui o gráfico coerente com o cosseno sem a necessidade de deslocamentos. A única coisa que está faltando é o valor que vamos colocar no T maiúsculo, que é o período. Para isso, precisamos de mais uma informação e vamos supor que esta onda está se movendo para a direita com velocidade de 0,5 metros por segundo, o que seria justamente a velocidade da onda. Vamos precisar agora nos lembrar de que a velocidade da onda é igual a λ, que é o comprimento de onda vezes a frequência, que é equivalente a λ dividido pelo período. Para obter o período, então, vamos ter λ sobre v, o que vai ser, então, 4 metros dividido pela velocidade, que é 0,5 metros por segundo. E isso dá um período de 8 segundos. Posso colocar agora 8 segundos aqui no período e temos a equação da onda representada em função da posição e do tempo. Essa equação é realmente fantástica, descreve a altura vertical, a posição vertical da onda, em função de qualquer posição que você observe em qualquer instante de tempo. Em outras palavras, eu posso colocar, por exemplo, 3 metros para o x e 5,2 segundos para o T. E você, com esta equação, pode me dizer qual vai ser o nível vertical desta onda, ou a altura que ela tem, na distância de 3 metros de onde eu comecei a medir, e a um tempo depois de 5,2 segundos, após o início da medição. Recapitulando, esta é a equação da onda e a descreve para qualquer posição x e qualquer instante de tempo T. Você deve usar o sinal negativo aqui se a onda se move para a direita e o sinal positivo caso ela se mova para a esquerda. Até o próximo vídeo! . . . . . Obrigado.